E os investigadores Bernardino Tavares e Aleida Vieira estão no Luxemburgo a liderar um projeto sociolinguístico etnográfico que investiga interações sociais, linguísticas e laborais, assim como os encontros de migrantes lusófonos naquele país. Financiado por um fundo luxemburguês, esta investigação quer fornecer um relato detalhado das relações dos imigrantes lusófonos naquele país. Com doutoramento em sociolinguística, Bernardino Tavares, natural do município de Tarrafal, Santiago, é um investigador principal do projeto de SPOZEC. Para este investigador, Luxemburgo é um país acolhidor e com muitas opções de trabalho, mas afirma que há desafios em relação à língua. Bem para o Luxemburgo em 2014, a gente tem nove anos ali, para um projeto de doutoramento que é especificamente sobre imigração de cavallianos e guinenses ali na Luxemburgo. Então, essa é a ideia de que sempre gostem de uma maneira para a gente trabalhar naquele projeto, no novo projeto, que é um projeto de SPOZEC, que começa em 2021, onde a gente tem que compreender as interações de vários lusófonos que tem no Luxemburgo. Bernardino Tavares explicou que há muitos lusófonos que chegam ao Luxemburgo, que mesmo com uma formação académica elevada, mas, por causa da língua, acabam por concentrar-se nos tipos de trabalho que não são comensuráveis com as suas formações. Sim, mesmo o trabalho está dificulto, se não falava naquela hora. Por sua vez, a investigadora Leida Vieira, que nasceu também em Cabo Verde, e foi para Portugal, ainda criança, antes de ir para Luxemburgo, explica que este projeto pretende fornecer um relato detalhado e aprofundado das relações dos migrantes lusófonos em Luxemburgo. No âmbito da visita de Estado do Presidente da República de Cabo Verde ao Luxemburgo, Os investigadores aproveitaram a oportunidade para entregar um documento ao chefe de Estado onde expõe os objetivos e a importância deste projeto e esperam que resulte no reforço da cooperação académica entre a Universidade de Luxemburgo e a Universidade de Cabo Verde.